Chegamos em casa e nos deparamos com a porta assim, aberta. No primeiro momento, eu voltei pro carro e deixei a taia trancada lá dentro. E resolvi entrar lá sozinho. E isso aconteceu. Amor, fica no carro, tá bom? E qualquer coisa, você sai correndo. Mas e o Floquinho, vida? E o Floquinho tem que ir logo? Tem que ir logo, o Floquinho estava latindo. Deixa eu falar. Fica dentro do carro. Eu só vou descer pra pegar o negócio do carro. Toma, meu lado mesmo, abre o carro pra mim. Fica no volante. Fica aqui no volante. Bom, qualquer coisa sai fora, tá bom? Não entra dentro daquele apartamento. Tchau. Quem tá lá dentro, velho? Quem deu? Cadê o Floquinho? Meu Deus. Essa luz não tá acesa, não. Floquinho, ó. Essa porta tá aberta. Será que foi pelo fundo? Floquinho. Quero, tudo bem menor que o outro. É, ó. Floquinho? Oi! Floquinho? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui junto? Hã? Ai! Quase cair. O ambiente não tem nada, parece. Vou deixar a matéria agora. Ai! Vida! 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 Ai! Que... Socorro! Socorro! Vida, vida, acorda! Socorro, vida! Vida! O que é isso, Tainá? Eu não sei, vida Eu não sei A hora que você chegou aqui Que você falou pra mim no sobrinho E aí você deu um monte de sobrinho O que é isso? Alguém me pegou e me prendeu aqui O que você tá acabando com a cabeça, meu? Desamarra, vida Solta, solta Eu não sei Ai, minha cabeça veio Ai, meu braço O que é isso? Eu não sei A hora que eu cheguei pra te acudir A hora que eu cheguei pra te acudir Tinha alguém aqui E você tava caído aqui E aí eu não vi Só pegou e colocou Isso aqui na minha cabeça Assim, fechou tudo E me colocou aqui Majora Você já deu uma olhada na casa? Foi embora? Não, não deu nem tempo Eu cheguei Você escutou alguém? Eu não sei Claro, né? Que escutei Me amarrou Agora me explica Vou pegar uma água pra você Eu tô com muita dor da cabeça, velho Já tava desacordado quando você chegou? Você demorou E você me deixou lá no carro Você demorou muito Você demorou tipo uns 20 minutos pra voltar E aí eu falei Bom, vou subir A hora que eu cheguei Eu abri a porta Aí eu nem sei qual dos cachorros que saiu pra fora e voltou Eu só acendi a luz Você tava caído aqui E aí eu fui Tentei te acordar Te chamei Você tava caído ali E aí do nada Não sei Chegou alguém atrás E pegou Vendou Marrou A blu na minha cabeça Pegou e me amarrou E eu tava aqui te esperando E fiquei te chamando Te chamando Você não acordava nunca Nossa, velho Minha cabeça tá doendo demais Ai Você deu acesso Pra menina vir aqui em casa Alguma vez? Sim, né? Ela veio uma vez só Só uma vez Eu vou ligar lá na portaria Mas nem entrou aqui dentro não Ela só entrou tipo aqui ó Na porta Na entrada aqui Eu vou ligar na portaria E cancelar todos os estudos E trocar as fechaduras Aí a gente vai tá tranquilo A gente tem que tomar cuidado Dessa menina Ela é doida Se for ela Lógico que é ela Não tem quem O Junior acabou de me mandar mensagem Falou que tem gente Atrás deles lá Essa menina é louca também É doida Isso já passou de todos os limites O que eu vou fazer agora?